Qualquer estratégia a gente deve estar sempre pensando. Em qualquer coisa que você for fazer na vida, você tem que pensar relativamente. Aliás, nós já pensamos relativamente, mas não percebemos. Julgamos pela percepção anterior. Não cabe nesse vídeo falar, mas é só para dar uma prévia aí. Vamos lá. Eu falei sobre o pensamento reverso e ele é um pensamento poderoso. Tirado da matemática, de diálogo, de álgebra. De vez em quando o meu cérebro voa. Bom, vamos lá. Eu estava falando antes sobre empresas no vídeo 1, se você assistiu a parte 1. Sobre a relação com a perspectiva de negócio. Mas se for a relação com a alocação de ativo. Bom, a alocação de ativo é manter em dinheiro, títulos ou 100% em totalidade de ações. Ou meio a meio. Como que a gente vai fazer essa alocação de ativo? Bom, tem vários estudos científicos. A gente já não está falando mais sobre perspectiva de negócio. Investir igual o Warren Buffett. A gente está falando sobre uma análise mais de uma carteira mais diversificada. Bom, com relação ao índice de referência. Mas vamos lá. Vamos continuar. Falando sobre a alocação de ativo. E que a maioria da renda basta somente evitar as grandes quedas. Se você evitar as grandes quedas do mercado. Bom, o mercado acionário vai ser maravilhoso para você. É um pouco diferente do Brasil. Ele teve um boom, crescimento econômico nos últimos anos. A gente não sabe até quando vai durar. Mas você não deve me ouvir. Bom, eu tento não ser pessimista. Mas também não ser otimista. Tento emitir e não emitir opiniões. Aplicado de entender isso, né? Testar relativamente a mim. Bom, não me ouço. É engraçado falar isso, né? Mas é isso mesmo. Não ouça a minha opinião. Procure fonte de informação. Vamos falar sobre a alocação de ativo. Tá, relativamente a alocação de ativo. O que eu devo me ater? O que eu quero que aconteça? Bom, eu quero me dar bem no mercado. Então eu quero que aconteça o quê? Que eu invista em empresas. Olha o pensamento reverso aí. Empresas que estão numa fase econômica de ascensão. Bom, pra isso o mercado tá em ascensão. Então, saber a direção do mercado é um ponto que eu tenho que saber. O que eu quero que aconteça? Eu quero que a empresa vá bem. Pra a empresa vá bem, tem que saber a direção do mercado. O mercado vai subir um pouco? Vai cair um pouco? Bom, você tem que fazer uma análise histórica. Tentar entender fatores que influenciam o mercado como um todo. É complicado, né? Mas, bom, a gente tá falando sobre o risco do macro. Aí já vai, isso é impossível. Não é sempre. Existe matemática com relação... Talvez você ache relativos, coincidências de mercados passados de baixo. Que possa identificar algo no futuro. No presente. E você iria evitando isso, provavelmente você tá fazendo uma alocação de ativo mais correta. Imagina só. Antes de uma queda, você tirar 100% do mercado acionário e colocar em dinheiro. Bom, o mercado caiu, você entra. É complicado isso, né? Inclusive, tem uma frase que fala que é burrice. Quem fala que compra na baixa extrema e vende na alta extrema, geralmente é mentiroso. Se eu não me engano... Esqueci o nome do autor aqui agora. Me faltou a cabeça. Mas vamos continuar. E o que eu quero que não aconteça? Bom, eu não quero ser tosado. Então eu tenho que evitar essa queda. Então eu tenho que me ater a duas coisas. Bom, movimento de mercado. Movimento de mercado ascendente é o que eu quero que aconteça. Então eu invisto pesado em ações. Movimento decrescente, ou seja, mercado de baixa, mercado de queda, eu quero evitar. Queda? Bem complicado, né? Mas o mercado de baixa não é dos males. Dá talvez pra evitar. Bolhas também dá pra ser identificada. A gente pode olhar uma porcentagem do setor. O setor está crescendo cada vez mais muitas ações, muitas empresas abrindo capital, que é o IPO, né? E emitindo ações dentro de um único setor. Ele está inchado em proporções significativas ao quê? Aos outros setores. Bom, você tem que pensar relativamente. Mas eu vou entender como o pensamento reverso é importante pra você se atender no que você deve fazer e no que você não deve fazer. Minha dica é ficar esperto e se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo. Talvez eu queira que você aí fique esperto. Muito obrigado.